salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z rapaziada famosa cidade zumbi do paulo aí estamos aqui hoje acabei de chegar na cidade aqui acabei de acordar na cidade estamos aqui rapaz pode entrar lá depois mas só que vai atrapalhar ele vai voltar agora que ele deve estar no teu medo cara então ele vai atirar o bicho para cá ele vai trazer para cá porque era isso matou acho que matou ele tá com a bomba léo aí ele morreu agora não o léo morreu mano e agora o bicho gordão gordão acho que morreu também tá caído no chão peraí calma aí calma aí calma aí gente isso aqui é muito perigo isso aqui é peraí calma aí calma aí calma aí calma aí a gente pode lutar ele também é só uma pessoa que pode lutar mano ele tá luteando já então é só uma moeda com o pessoal hoje vai ser o mesmo para as pessoas para a máscara foi uma coisa mais curta vou te dar uma glock aqui para tu que vai já que você quer dar eu aceito deu uma moeda de ouro uma caiu uma glock tá pega só lança moeda aí para nós é eu vou dar uma hora que não vem munição nesse bagulho que deu o que ele vai marcar uma glock ou uma moeda de ouro eu vou pegar o bicho bonita nossa ninguém dá nada para mim não é que por exemplo esse eu os bós quando uma pessoa só nos bós é diferente do zumbi entendeu entendi eu tenho moeda de ouro só que tá lá na minha casa aí é boa fez bota também uma vez agora para o tempo não para pegar a espécie como não guardar aqui o corpo também é cá e a outra lá rodinha hoje ela querida aqui na bruxa que ela chega lá que vai dar tempo de chegar lá e pegar não pega essa que ela tá lá não só não pô ela soma ela soma antes não vai lá pegar ou não de agora muito emocionante cara foi só acho ali tem mata dele com tiro só foi é que o tiro só se matou explodiu ele podia e se lascou também acontece comendo comer queimado ele tava perto demais ainda bem que não tava lá para salvar ele ainda bem que eu tava lá para te salvar cara oi 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 alguém que guardou uma bf aí que é minha sabe quem é mano eu não sei velho não perguntar para o pessoal quando ele for acordando aí porque mas se eu tava dando esse problema aí mas foi lá no dia 20 lá pelo dia 22 tá dando problema com esse negócio da garagem tá ligado porque uma por exemplo você guardou outra pessoa vai para outra garagem outra pessoa não passar até a chave me chanela aqui dentro nossa deixou aqui dentro mano deixei aqui dentro e passar a chave me chanela e guardar mas tem que ver se foi dos nossos tá ligado porque foi foi os guris tá falando que alguém passou a chave me chanela bota e guardou viram quem foi não sei que é não agora tô todo lascado sem nada para andar de a pé triste solitário que é foda porque assim não é mas tenta evitar deixar aqui solta aqui tá ligado porque às vezes até um recruta pegue e os caras para pensar que é os que tá acertado porque ele também tá dando problema na garagem por exemplo tem um menino ali que guardou a moto foi pagar de outra pessoa entendeu o abogado não sei se é para ele você entendeu se é para geral mas para ele pelo menos assim ele perdeu a moto até agora procurar entendi beleza então vai ter vai perguntar no pescoço pessoal fornando aí tá ligado deixou vai que ele tava na garagem algum daí pessoal vocês sabem de uma bf aí rouba rouba não quer falar comigo que vocês falam aí não foi com a minha cara é é minha não lembro quem foi não era minha mãe não sei se era tu não para dar tipo que tinha limbada né não tá lá de baixo lá lá na baratória tem que ver quem pegou ele lá fala não consegue falar com os deuses não aí falei para ele falar mas foi de qualquer jeito cara só que alguém pegou nem a Carla tava lá no bs marinha a Carla tava é é me falaram que vou ter que resolver aqui que tipo pegar aqui tá ligado passaram a bicha no dia 22 provavelmente foi o último de provavelmente foi o último dia que eu tive de presente não tem cara é foda a mulher mesmo se lembra né já tem muitos dias é o que eu vou poder ficando de a pé mano aí é foda limitado na 30 conta motinho um carrinho de 30 conta motinho um carrinho pois é a conta estava fofo de motinho se eu tivesse uma sobrando aqui eu passar para você mano só que a minha bateu o negócio para sempre ajuda aí para sempre moto tem a minha vida e quase tudo também que eu tinha o leão ontem me deu um carro que carro que ele te deu mano falei ele falou para mim lá mas ele me deu um tico não não mas é o colorido foi para ele é o que você falou que é qualquer um gol quadrado lá eu não tenho a permissão ainda não tô sentado não é tipo um gol quadrado tá ligado eu quero que eu não lembro de prestar ele para mim não vou mostrar que pensei que tá chegando aí ó deixa eu ver é a topo desse aí só que ele é colorido ah não é outro o meu é o encolhido aquele tipo de Paris aqueles de Paris tá lá é só eu sei sei o que é esse que você vai arrumar para mim tá louco único carro que eu tenho cara que eu ia pedir para te dar às vezes no silêncio da noite e agora fazer o que embora dá um rolê na aqui na cidade agora ele já voltei ai ai já voltei que eu comeu uma comida bebeu a bebida e o belta de bela o louco vozinha na cabeça e vagabundo alguém que perde mim vou dar um soco tá soco não maluco e azul como você sabe quem guardou uma bf passar a missão passar uma lixa na bf lá pelo dia 22 viu lá para ver quem que se foi que se foi alguém daqui foi aqui foi aqui e sabendo só que acharam a sanchez não eu acho que a minha bf mano buscou bata com sanchez mano mas se ele quiser por enquanto passar essa chance aí para mim não ficar de aperto a oba é o zé aqui eu mesmo é o dia bom dia e a gente tem uma moto para me fortalecer o automóvel para mim não ficar de aperto alguém me ajudou a moto ele foi quem foi ninguém sabe não eu ainda não sabe não é uma bf passar a missa nela e de reparo para sair para ele eu tenho uma batida para mim cara aqui é desse jeito um delirioso é o zé o periquito assim funciona desse jeito obrigado eu tô realizando o sonho no que é louco de ter uma segunda moto foi difícil a primeira agora eu tô tendo a segunda aí pelo amor obrigado cara se é o cara mesmo eu vou lá falar o maluco a fora vou lá na garagem comigo eu tenho medo de só vou lá guardar ela né aqui você pode eu não tenho eu não consigo eu não consigo peixe aí não por onde paleta ali por vai reto que eu não vamos lá brigar comigo senão o povo vai brigar comigo lá vai nada rapaziada tranquilo tá louco parece um louco mas louco que eu lá da bota aqui é tudo novo chão mesmo a gente tenta né cara agora tem um moto cara você viu embora rapaziada agora eu consegui uma motiva o cara fortaleceu um moto para mim aqui isso aí que é bom isso aí que é união isso aí que amizade isso aí que é crânia amizades caiu aí rapaziada conseguiu uma matinha do pai vai tá aí meu parceiro agora eu tenho uma matoca vambora passa no posto de gasolina ali para nós achar um tipo de carro vai não é ticket de carro não é de eu quero um ticket de carro vira na esquerda aqui não é lá na esquina né ele eu gosto ali fechou a cara no finalzinho assim ó vira aí tem aquelas duas portas lá às vezes no silêncio da noite que vai para não tá ligar as mecânica pô se não vem um ticket de carro na mecânica no mecânica aqui vem ticket de carro é pô é aqui que droga nas caixinhas de mas nunca veio nada para mim ué para mim também não acho que a coisa que vem aqui te repara tem que ter pé de coelho disse que tu tem tema e agora que eu tô sem lá no carro não você tem que ter o pé de coelho estão não vem não pô não vê bem sim sem o pé vem já mas é quase possível alguém sabe qual que é o segundo que você mexeu e três aliada aqui você tem medinha de subir na moto toda vez sobe na moto você faz sem que a mão aí tchauzinho todo tchau acho que você tá com medo de subir na uma moto é tipo nervoso atendeu vamos fazer o que agora e depois da formada coisa boa para levar para a esquerda a ponte deixa que não que eles vão guardar assim que ele lá para outro lado aí ó deixa ela perto dessa casinha ela é meus biririnho eu falei eu falei para quem que tava tentando comigo que não dá para brindar mais eu falei mano dá para brindar já vi esse carro blindado ele bota a chapa pô é eu não não tava doido não achei que tava ficando doido mas o vídeo dele o vinho original vou puxar ele aqui não aguenta mas o lá tem alguém chegando aqui a margarida ali estamos o quê? Cinco dias andando velho na rua aí você tem isso aí fala aí meu jovem tudo bom vocês tem alguma fogueira aí que eu posso assar um pedaço de carne você quem quer filho vocês tem alguma fogueira que eu posso assar um pedaço de carne tem tem fogueira sim pode abaixar a mão pode abaixar a mão meu meu querido como que o seu nome meu nome é Gustavo 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 você acordou do coma recentemente Gustavo como que é? Cara eu tô há cinco dias andando cara um cara me fez entrar dentro do carro dele tô há cinco dias aí em direção ao norte tô perdidaço na direção errada ele quer uma fogueira vem cá acompanha aí acompanha aí pode entrar aí irmão fica à vontade beleza beleza rapaz chuchu beleza rapaziada fazer um negócio eu vou almoçar aqui eu já volto vou almoçar eu já volto vou até lá guardar a moto para não dar mais alô alô oba opa alô tá bom tá bom precisando de ajuda não só vou lá guardar minha motinha né gente que eu comei de ganhar quem saiu de moto agora é eu é eu sei não por quê é eu essas plantas aí você conseguiu aonde tá me fortaleceram né porque pegaram minha moto não quem eu não sei o nome aqui dos piratas rapaz foi mesmo eu vou almoçar gente depois que eu almoçar ó já volto para cá de novo os rapazes vamos lá já volto em vou lá já volto e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.